Bem-vindos ao canal Brincadeira de Criança e como vocês sabem a Páscoa está se aproximando né e hoje nós vamos fazer um ovo de Páscoa do Frozen vamos ver o que a gente vai precisar olha a gente vai precisar de chocolate branco a gente vai picar ele assim porque a gente vai derreter no micro-ondas a gente vai precisar também de corante alimentício azul eu vou usar um pó brilhante que é para acabamento de confeitaria também azul mas isso fica a seu critério de usar ou não nós vamos precisar de uma tesoura um pincel uma colher uma fita uma fita que você tem em casa a gente poder amarrar o ovo de Páscoa vamos precisar também de papel celofane esse papel eu comprei azul porque é do tema do Frozen mas se você quiser fazer de outro tema você pode comprar o que você quiser e aqui nós temos ela vem uma parte de dentro que é de silicone olha bem maleável bem molinha e tem essa outra parte aqui tá e eu vou ensinar para vocês como é que faz o ovo de Páscoa nessa forma primeiro a gente vai pegar o nosso chocolate e vai derreter no micro-ondas durante 30 segundos ele não está totalmente derretido aí você vai misturar ele aqui Se inscreva no canal. Eu vou colocar primeiro uma gota e vou misturar para ver como é que ele vai ficar. A gente vai pegar essa parte aqui da forma, vai retirar e vai retirar também essa parte aqui que é de silicone, aquela parte molinha, veja que aqui na forma ela tem uma marcação. É nessa marcação aqui que você vai colocar o chocolate, vai colocar ele todinho aqui no fundo e não pode ultrapassar essa marquinha, tá? Então vamos lá colocar sem ultrapassar a marquinha. Vamos ver. Olha, deixa bem na marquinha mesmo, sem ultrapassar. Veja só aqui que a marquinha ela está bem aqui e nós ficamos bem certinho na marquinha. Agora, a gente vai pegar aquela parte de silicone, que é essa parte aqui, bem molinha, e vai colocar ela aqui. Ajeita ela assim, coloque ela aqui. Agora, você vai pegar essa outra parte que vem depois e vai pressionar aqui em cima, para que o chocolate possa subir e se espalhar por toda a forma. Então é assim, ó. Tá vendo como o chocolate está subindo? Olha, aqui já subiu em toda a forma. Você aperta ela bem lá no fundo, tá vendo? E olha aqui como já chegou, olha. Já chegou aqui no nosso limite. Desse lado que não chegou ainda. A gente vai apertar um pouquinho desse lado. Até ela chegar no limite. Para não ficar faltando nem um pedacinho de ovo. Chegou no limite de todos os lados, olha. Tudo completo de ovo, de chocolate. Agora, a gente vai levar a nossa forma, a geladeira. Não é o congelador, porque senão congela e quebra. Vai levar a geladeira por mais ou menos uma hora. Para eles a geladeira, ele vai estar assim. Você pode ver que aqui atrás, ele está opaco. Já tem algum arzinho entre o ovo e a forma. Então, agora a gente vai tirar primeiro essa parte aqui de cima. Essa primeira parte sai. Em seguida, você vai tirar essa parte de silicone. Que é aquela partezinha de plástico, bem molinha. Você tira ela com muito cuidado. Para não quebrar o ovo. Pode ver que o ovo já está solto. Você vai tirando ela com cuidado, para não quebrar. Bastante cuidado. Pronto. Retirou ela aqui, você vai tirar o excesso do ovo. Você vai virar ele na sua mão ou em alguma superfície. Ele vai sair muito fácil. Olha, como ficou legal. E essa parte aqui que é a sobra, você já pode tirar. Agora, você vai fazer o mesmo processo mais uma vez. Que é para ter as duas partes do ovo. Tá? Antes disso, de você começar a fazer a segunda parte. Você vai pegar o papel laminado. E vai embalar essa parte do seu ovo. Você vai medir aqui, ó. Quanto que embala o seu ovo. Até aqui na beirinha. Você vai cortar o papel laminado. Agora, você vai embalar o seu ovo. Nessa parte que você já fez. Assim. E vai colocar ele na geladeira. Para ele não derreter e ficar bonitinho, né? E vamos fazer a segunda parte da mesma forma que a gente fez a primeira, tá? Agora, você pode escrever no próprio ovo. Alguma coisa que você queira. Qualquer coisa. E vai colocar ele na geladeira. 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 Pronto, tá vendo? E vai fazer a mesma coisa com esse outro aqui Depois que nós embalamos nosso ovo A gente pode colocar dentro alguma surpresa, brinquedinho ou até mesmo chocolate Como o nosso ovo é do Frozen e eu tenho aqui a Rainha Elza Eu vou colocar ela dentro como surpresa e vai combinar bem Vamos colocar ela aqui, ela vai como surpresa E agora eu vou fechar o ovo A gente vai abrir aqui todo o papel O papel parece que é muito grande Mas é bom que ele seja grande para poder ficar aquela parte de cima bem legal Bem para cima e bem bonita Agora a gente vai colocar o nosso ovo bem aqui no centro E vai começar a subir as pontas do papel Olha, subimos uma ponta Agora a gente sobe a outra ponta Sempre segurando e ajeitando aqui A gente ajeita aqui, ó Para não ficar embolado Agora a gente vai subir Essa outra ponta aqui Essa outra ponta aqui que sobrou A gente vai subir ela Sempre subindo as pontinhas Mais uma vez E vai sempre arrumando assim Para que ele não fique embolado Subindo as pontas devagar Depois que você subiu todas as pontas Você vai ver que ele vai ficar assim, ó Sobrando bastante papel E é para sobrar mesmo Bastante papel Para poder ficar bem bonito o nosso ovo Agora a gente vai amarrar aqui com aquela nossa fita A gente vai dar um nó Pronto Pronto Por enquanto ele ainda está assim Agora A gente vai pegar Um pedaço dessa mesma fita Agora um pedaço maior Vai cortar aqui Vai ver o meio da fita aqui Aonde ele fica, ó Vai pegar a metade da fita E nas pontinhas Você vai fazer assim com a tesoura, olha É só dar uma puxadinha Que ele já faz esse trançadinho Ó Tá vendo como é que ficou bonitinho o trançadinho? Agora a gente vai colocar aqui também no nosso ovo Agora fazemos um lacinho E veja que ficou aqui Aquela franjinha Já mais encolhidinha Agora você pode ajeitar Essa parte aqui de cima do ovo Para cima, né? Que é assim que a gente gosta que ele fique E pronto Ficou um ovo bem legal Se você gostou desse vídeo For novo no canal Não esquece de se inscrever Dá aquele joinha legal Para que a gente possa ter muito mais vídeos legais Assim como esse E compartilhe também esse vídeo com seus amigos Beijos E até os próximos vídeos